E nesse final de semana houve um eclipse. Muitos de vocês podem não ter visto, eu quase não vi, porque, claro, a lei de Murphy e o universo sempre conspiram a favor, então todos os eventos astronômicos que tiveram, que eram visíveis, o céu ficou nublado. E aí, pessoal, beleza? É o seguinte, eu tô aqui pra hoje pra mostrar pra vocês, eu consegui, mesmo estando nublado, filmar e tirar uma foto do eclipse que teve, o eclipse solar, tá certo? Eu vou aproveitar e também falar o que são os eclipses, já que entrou no contexto. O eclipse solar, que foi o que aconteceu, foi um eclipse solar parcial. O eclipse solar parcial, ele acontece quando a lua entra na frente do sol, ou seja, em relação à terra onde a gente está, a lua fica entre o sol e a terra, e isso forma uma sombra, uma sombra na superfície da terra, que é o que você vê com o eclipse. No meu caso, aqui em São Paulo, foi um eclipse parcial, eu acredito que pra maior parte do Brasil foi um eclipse parcial, mesmo no extremo sul, onde a lua preencheu um pouco mais, também foi um eclipse parcial. Mas, mesmo assim, ainda é um fenômeno muito bom de se ver. Infelizmente, você precisa de algum filtro, seja uma chapa de raio-x, um disquete. Eu usei disquete no meu telescópio, mas a olho nu não estava tão bom de ver com disquete, porque estava bem claro. Mas, é um bom fenômeno pra ver. Infelizmente, o próximo eclipse, até onde eu sei, só vai acontecer em 2019, ao menos pra gente ver aqui. Pelo menos em 2019, parece que vai ser um eclipse total. Então, vai ser mais legal de ver, porque vai ter toda aquela escuridão e tudo mais. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui. Essas daqui são as imagens que eu fiz do eclipse. O eclipse durou cerca de 3 ou 4 horas, então... É meio difícil representar nesse vídeo todo, então eu vou mostrar ele acelerado, mostrar algumas partes. A melhor foto que eu consegui foi essa daqui. Eu tive que tirar 3 fotos, porque eu filmei com o meu telescópio, esse que vocês podem ver aqui na foto. E, por causa do nível de ampliação do meu telescópio, eu não consegui encaixar todo o som no meu frame da minha câmera. Então, eu tive que tirar 3 fotos e depois juntar elas. Na verdade, acho que no fim ficou duas fotos só, já deu. Mas, eu tive que fazer uma montagem após a filmagem. Isso é exatamente o que eu estava vendo. Essa daqui é a imagem da câmera filmando. Vocês podem ver que não fecha o frame inteiro. Eu, na verdade, tive que fazer vários testes pra conseguir funcionar, porque eu estava testando com dois tipos de disquete diferentes. Eu não sei se a maior parte de vocês sabem o que é um disquete também. Um disquete é isso daqui. Isso daqui é um disquete. Não, ele não é baseado no ícone de salvar. O ícone de salvar que foi baseado nisso daqui. Isso daqui é um disquete. E o que eu uso é isso daqui. Isso daqui é o disco em si, né? É o que grava as informações. E ele é parcialmente transparente. Olhando através disso daqui eu consigo ver a lâmpada aqui, mas ele escurece bastante. Então, basicamente, eu vou olhar através do sol nisso daqui. Vocês podem ver essa foto aqui eu tirei pro meu celular, olhando através dele. E essa daqui eu tirei com a câmera, com a lente normal, só com esse filtro na frente. E é um fenômeno bem interessante. Acho que foi a primeira vez que eu consegui pegar uma eclipse, principalmente a primeira vez que eu consegui pegar com uma câmera. Foi bastante legal, embora eu tenha ficado, tipo, três horas no sol lá, fritando lá fora. O sol estava bem forte, apesar da nuvem. E uma coisa interessante pra vocês que querem talvez capturar o próximo, é que mesmo que esteja nublado, se for um nublado leve, você consegue ver ainda assim. Porque quando você coloca o filtro, ou as nuvens apenas dão uma embaçada. A maior parte da minha filmagem estava nublado. Vocês podem ver nessa parte do vídeo aqui, que dá pra ver as nuvens passando na frente. Mas mesmo assim você consegue ver a manchinha solar. E é isso aí. Eu espero que vocês gostem do vídeo aí. E aqui eu tô pegando desse site aqui, tem o link na descrição. É um site muito bom pra avaliar eclipses. Ele mostra como que vai ser o eclipse. Então, se você não sabe como é que vai aparecer, você pode ver nesse site. Eu ia fazer, na verdade, eu sou um programador, então eu ia fazer um negócio pra mostrar pra vocês. Mas é mais fácil mostrar o site. O site é muito bom. Ele faz previsão de todos os eclipses solares, lunares. Ele te mostra exatamente como é que vai ser a visualização na sua região. Então, é muito bom. Esse daqui é o que a gente estava vendo aqui pelo menos pra São Paulo. o Sol. Foi basicamente isso que eu vi. E vocês podem reparar que se vocês olharem no vídeo, na verdade a Lua tá vindo de baixo e aí nesse site tá vindo de cima. É porque o meu telescópio inverte a imagem. Então a imagem tá de ponta cabeça, na verdade. E nós temos também os eclipses lunares, que geralmente causam a famosa Lua de Sun, que é basicamente quando a Terra entra entre o caminho da Lua e o Sol. Então, a Terra faz uma sombra projetada em cima da Lua. Assim como o eclipse solar, existem eclipses parciais. O eclipse não é visto em toda a superfície terrestre. Eu, como alguns sabem, capturo imagem de satélite. Então, desse eclipse solar que a gente teve, eu consegui essa imagem aqui. Então, essa imagem é do Hemisfério Sul. Vocês podem ver do lado que a sombra da iluminação do Sol na Terra tá indo pra esquerda e tem uma sombra embaixo indo pra direita. Essa sombra indo pra direita é a sombra da Lua. Vocês podem ver que é uma região relativamente pequena. Vocês podem ver que aqui em São Paulo, tipo, pegou só a borda dela. Então, por isso que a gente não vê eclipse total. A eclipse total eu acho que só fora do Brasil. Lá pro Uruguai, Argentina, Chile. Acho que só eles. Talvez o Chile nem pegou porque vocês podem ver que o lado esquerdo tava escuro quando começou a eclipse. Porque a eclipse foi a meio-dia daqui, né? Então, não teve muito tempo assim de preparo. O pico foi às 11h30, começou às 10h. Então, um pouco mais antes ainda tava escuro. Enfim. E aqui tem uma imagem do satélite Discovery. Tá? Isso daqui foi tirado em algum momento aí do eclipse. E vocês podem ver a sombra. O satélite Discovery fica no ponto de Lagrange 1, se eu não me engano. É bem longe da Terra, tá? São alguns milhões de quilômetros da Terra. E ele consegue ver a sombra da Lua passando. Aqui tem uma animação do satélite Himawagi 8. Essa animação tá em True Color, tá? Esse satélite consegue fazer cores reais. E vocês podem ver a sombra da Lua passando. Esse não é o eclipse que teve. Esse foi um eclipse de 2009, se eu não me engano. Essa imagem foi cedida pela NASA. E... mas vocês podem ver o que que acontece. Então, vocês podem ver que tem uma região pré-determinada, tipo, que causa sombra. E em todos os lugares que causam essa sombra, você consegue ver o eclipse. No eclipse lunar, causa as famosas Lua de Sangue. No ano passado, nós tivemos quatro. E, claro, a reunião do Universo. Nenhuma das quatro eu consegui ver. Tá? Pra não falar nenhuma das quatro. Uma eu consegui tirar uma foto com sorte. Porque, de repente, o céu abriu e a Lua tava no céu. E eu consegui tirar uma foto. Essa foto que vocês podem ver. Infelizmente, eu não tive tempo de preparar o telescópio, nem nada. Porque eu até deixei o telescópio preparado. Só que ficou nublado logo antes do eclipse e fechou totalmente o céu. E aí eu desanimei. Aí eu vim pra dentro de casa. Aí eu desmontei tudo. Aí, de repente, eu olhei na minha janela e vi que tava o céu limpo. Claro, Lady Murphy, né? Porque eu desmontei tudo. Enfim. E aí eu consegui tirar essa foto super rápido. Porque eu saí correndo pra fora com o tripé, com a câmera. Eu fui montando de qualquer jeito e... E foi. E aí eu consegui tirar essa foto que ficou meio embaçada. Eu tirei com a... Com a câmera com o zoom dela. Então, tipo... O zoom da minha lente não é tão grande. É... É mísero, né? Então, ficou pequeno. Mas, pelo menos, eu consegui uma foto, né? E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, dê um like no vídeo. Se vocês não gostaram, pode dar um dislike. Eu quero saber o que vocês gostam e o que vocês não gostam. Se vocês não gostaram, eu peço pelo menos... Comente o que vocês não gostaram no vídeo. E, se vocês querem ver mais vídeos em geral sobre todas essas coisas que eu faço, Dê um subscribe e clique no sininho pra você poder receber notificação toda vez que eu enviar um vídeo. E é isso aí. Muito obrigado por ter ouvido esse vídeo e até a próxima.